Muito bem, chegamos à última parte teórica do nosso curso, em que a gente vai expandir ainda mais a expressividade das redes. As redes LSTM e GRU que nós vimos até agora, elas estão aqui, elas são redes unidirecionais, ou seja, a gente é capaz de prever ou codificar a partir delas, a partir do passado, ou no caso dela ser um decoder, a gente é capaz de gerar uma nova palavra a partir do que foi gerada até agora. Agora nós vamos ver uma nova categoria de redes que é capaz de aprender tanto do que veio do passado, quanto do que o veio do futuro, de certa forma. Como é que a gente faz isso? Obviamente não tem nenhuma mágica aqui nas redes neurais bidirecionais, elas são nada além do que duas redes LSTM ou GRU, uma no sentido do normal, do presente para o futuro, e outra no sentido inverso do futuro para o presente, para o passado. Como é que isso acontece? A gente pega a sentença de entrada e passa ela numa rede aqui, a rede de baixo, no sentido forward, e a gente pega a sentença de entrada, inverte a ordem dela e submete ela no sentido do passado. Então começa com o passado aqui, com a última palavra e vai passando para a primeira. Então aqui esse A recebe a primeira palavra, aqui o A linha recebe a última palavra. Aí aqui ele recebe a segunda, aqui a penúltima, aqui a terceira e a antepenúltima, e assim sucessivamente. A saída, que é o estado hidden aqui, nada mais é do que a concatenação dos hidden states, tanto da rede forward quanto da rede backward. A rede backward é idêntica em geral à rede forward, simplesmente está recebendo a entrada numa ordem inversa. Mas aí, ou seja, a rede forward só recebe o passado, a rede backward só recebe o futuro, de certa forma, mas a saída tem um compacto das duas coisas, do passado e do futuro. Então a partir daqui a gente pode, por exemplo, fazer uma classificação que é capaz de ter informação do contexto, tanto do que já veio, do que está por vir aqui na saída Y aqui, que é o H, que a gente chamou até agora, é o hidden state. Então não tem nenhuma mágica, a gente tem duas redes, cada uma, uma recebe o sinal de entrada, a outra recebe o sinal de entrada invertido, e elas vão trabalhando, de certa forma, independentemente, porém o hidden state, que é a saída, já tem informação nos dois sentidos e pode ser usado para isso. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter um modelo de linguagem mais sofisticado, que tem probabilidades de uma determinada palavra, dado o que aconteceu e o que vai acontecer, o que a gente pretende emitir na sentença. Isso aqui é muito utilizado em encoders. Decoders não podem ser redes bidirecionais, porque no decoder a gente só tem a sentença que foi gerada até o momento para gerar a próxima palavra. Eu não tenho o futuro, mas no encoder, quando a gente está querendo codificar as informações num modelo sec-to-sec, a gente sim pode ter a informação do passado e do futuro. Dar um código mais refinado para ser utilizado. E no TensorFlow, a rede bidirecional é muito simples, você diz que tipo de rede você quer, ele duplica ela num sentido ou no outro, faz todo o processamento para a gente, não precisa se preocupar com nada, é como se você estivesse trabalhando com uma rede unidirecional, só precisa declarar essa rede bidirecional, qual é, aqui é o primeiro parâmetro, qual é esse tipo de rede LSTM, etc. Ele duplica ela para a gente. Então, a gente pode especificar tanto a rede Ford como a rede Backward. Então, no fim das contas, quais são as aplicações? Essas redes bidirecionais, elas podem ser usadas tanto, podem ser usadas como encoders, das mesmas formas que as redes unidirecionais. Elas não são usadas como decoders, porque no decoder a gente só tem informação do passado, não tem do futuro. Então, isso gera para a gente um modelo de linguagem mais sensível ao contexto. Se eu faço um encoder, eu posso fazer uma classificação da sentença ou fazer uma geração, uma tradução, usando a informação passado e futuro, agora concatenada uma com a outra. Se eu quero ampliar ainda mais a minha capacidade, eu posso ter várias camadas. Eu posso ter um, como a gente viu no módulo anterior, a gente pode ter um encoder com duas ou três camadas. Duas camadas eu já vi, três é mais raro. Posso ter um LSTM com duas camadas, e pode ter duas camadas na ida com duas camadas na volta. Isso tudo aqui é possível ser especificado. E aí, portanto, a gente tem uma maior complexidade. Um modelo que capta mais padrões, tem mais memória, obviamente requer mais máquina e mais tempo de treinamento. E essas redes encoders bidirecionais, elas podem ser usadas com a atenção neural. O que é a atenção neural? É, de certa forma, o tópico principal do segundo curso, que nos leva às redes modernas, tipo transformers, etc. Nós vamos explicar o que é a atenção neural, como é que elas podem ser utilizadas em transformers e em arquiteturas mais modernas, até que os transformers, que já evoluíram um pouco, desde que foram propostos em 2018. Então, mas isso fica como uma propaganda para o próximo curso. Então, aqui a gente fica com um modelo que é capaz de capturar padrões do passado e do futuro. essas redes LSTM, bi-LSTM, LSTM bidirecionais ou GRU bidirecionais e bi-GRU. E com isso a gente termina aqui o curso. E agora vamos para a parte prática final deste curso.